Pichão, só pra vergonhar É o que pichou na uva Pichão, só pra vergonhar 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 Adita, oh, yeah, oh Comprita, oh, damn, from this way Adita, oh, yeah, oh Lutem, lamé, shé limón Adita, oh, yeah, oh Adita, oh, yeah, oh Adita, oh, yeah, oh Lutem, lamé, shé limón Adita, oh, yeah, oh Zabok, zabok Lutem, lamé, amita, oh Adita, oh, yeah, oh Uchab, kune Adita, oh, yeah, oh Zagelot, dam, dam, shé limón Adita, oh, yeah, oh Lutem, lamé, shé limón Adita, oh, yeah, oh Adita, ben, from this way Adita, oh, yeah, oh Lutem, lamé, shé limón Adita, oh, yeah, oh C'est ça 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 A los axevelo Música Música Só me apeturei Nos olhos são vão ser no meu Já é que já Só me apeturei Chuchu Chuchuru Chuchu Chuchuru Cê sabe a sua? É isso aí Oui E me go, e me go Uno, dois, três Mano O que é que já O que é que já É isso aí Eu vou te ter É isso aí 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 A nida que não me souffre a ditann, Díann hierro Pocket, que lhe agora, Díann hierro A nida que não me souffre a ditann, Díann hierro Tata que não me souffre, Chérie que não me souffre Que hiç não me souffre a ditann, Díann hierro Puchan e um konim da vô, Anita, Anita higo Kaléqui jamb am soufrer, Anita, Anita higo Tanta pachan mande ropil, mande ropil Tant itsouké o tient Você se soube Anita, Anita, Anita higo Anita, 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 Anita higo Anita, Anita, Anita higo Consalir Não há ninguém nos engraçado, acho muito al usado Ei não acharia, não é indigente Meu criei, nãoッanimas, acho muito alergado Quem disse que não poderia foritar a nossa no bone? Olha a essa no bone Olha a essa no bone Guita no passe Guita no passe Guita no passe Guita no passe Das é danse Bem-viva Reveal Aloisi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL